Para discutir as oportunidades geradas pelo mercado de carbono, representantes do governo, especialistas, empresas e o setor produtivo participam a partir de hoje do Congresso Mercado Global de Carbono no Rio de Janeiro. E quem está lá é a repórter Cláudia Boiunga. Cláudia, bom dia para você! Bom dia, Natália. Bom dia a todos. O Congresso Mercado Global de Carbono acontece hoje, amanhã, em sexta-feira, aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Esse evento começa daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, e vai debater e apresentar estratégias com foco em sustentabilidade. Serão apresentados cerca de 120 projetos que deram certo na área do mercado de carbono. O evento é realizado pelo Banco do Brasil e pela Petrobras, tem apoio do Ministério do Meio Ambiente e do Banco Central. Hoje, na abertura, falam o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mais tarde, tem uma plenária que tem participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na noite de ontem, no programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou sobre o potencial do país no mercado de carbono. Vamos ouvir o que ele disse? As características naturais e econômicas podem gerar crédito de diversas formas. Você pode tratar esse resíduo orgânico, esse lixo orgânico e gerar crédito. Você pode gerar crédito de proteção florestal, de recuperação e conservação florestal. Você pode gerar crédito de atividades de indústria de baixa emissão, agricultura de baixa emissão. A gente tem possibilidade de geração de crédito com custo muito menor, às vezes 10% do custo de redução de um crédito em outro país. E por isso, o Brasil com certeza irá se vivenciar desse mercado global. E agora nós estamos desenhando aí o mercado regulado nacional, para ser um país exportador de crédito e para trazer receitas extraordinárias para projetos de baixa emissão de gás de efeito estudo.